E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal do PRC, aqui é o Christian Bonito E eu não quero esses slimes, vamo embora, vamo embora, vamo, vamo, vamo E eu e... tá eu e o meu pai aqui, dá oi pai Oi galerinha, tudo beleza? Tô aqui escondido hein Eu comprei o Minecraft já, se você tem o Bedrock, desculpa, mas você não vai poder habilitar essa configuração aqui magnífica Tá bom? Resumo E eu e o meu pai vamos fazer a competição de... 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 Deconstruções Vai! De... Ó que coisa hein?! Minecraft! Oh! Atenção! Youtubers que estão Minecraft já Desinstalem agora Não! Vai, vai, vai Não! Não! Criativo 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 Não! Não sei se acendeu Agora o seguinte É melhor E eu quero I I I I O tema Vai ser Mansão Mansão do Nether? Não! Mansão Eu já vou pegar os blogs aqui Você tem que fazer a mansão? Sim Por que você tem que fazer a mansão? 15 minutos E High Tá, não NÃO MATA Sou Ser Preciso encontrar aqui uns blocos, aqui... Preciso disso aqui... Coisa... Não tem gás normal não... Aqui ó... Aqui ó... Ó galera, eu boto um aqui e outro aqui, eles grudam... Bem melhor do que o bedrock... Caroleira do... Caramba... É mansão né Cristian? É mansão... Não é mansão... Ai barulheira do caramba de slime hein... Vou pra lá se eu sei... Ai aqui é bem melhor... Não tem slime... Não tem a... Bicho chato... Vamo lá... Vou dar uma dica... Eu tô usando concreto branco... Vai pra lá Zé... Vai pra lá... Vai... Vai... Vazando... Vai... 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 Vazão... Agora... Vazão... Vazão... Há... Não... aqui não morreu Ah, que esses bichos estão entrando na minha base, quem quer ir antes? Vou marcar, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 6, tá bom, 1, 2, 3, 4, 5, só mais 6. Aí, foi. Está um pouco mais complexo. Está um pouco mais complexo. Qual que é o desafio aí, pai? Ah, é. Pai, isso aqui é de três blocos, tá? Pai, olha a minha. Olha aqui. Olha a minha. Como é que está? Olha a minha. 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 Vamos lá. 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 1, 2, 3, 4, 5... Ah, mano. Vamos lá. 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 Minha casa tem porta. Minha casa tem porta. Vai. Minha casa tá fechada. Os slimes não entram. Vamos lá. Vamos lá. Mais cinco minutos para terminar. Já fiz dois. Vamos lá. 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 Pai, olha a minha mansão Pai Pai, olha aqui Vamos ficar ficando Vou ter que arrumar esse negócio Comer Copi os itens Vou botar a porta Aqui Sim Comer 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 E aí, foi. E aí, demora. Ai, quase terminando aqui. Fazer alguns dinâmicos. Fazer alguns dinâmicos. E aí, demora. o chão do andar de cima e o teto do andar debaixo, ah e onde que vai ficar o quarto, me fala foi, primeiro andar já completei, menos o chão, agora eu vou completar aqui o teto do chão do sol bonito, caramba, olha que bagulho burrito, vocês estão vendo, não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra eles, ó, bolinha do sonho e tudo, coisa, aqui ó, olha, bagulho anoitecendo, uma noite comida e aí 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 Tô quase terminando... Ai, tô quase terminando aqui, a mansão por completa, menos... Eu não completei ela, eu só completei as partes básicas, tipo, o teto, as paredes, a porta... Deixa eu ver a mansão... Puxa... Pai! Tá todo escuro, né?! Caramba, Minecraft! Parabéns! Nunca mais vou precisar ficar de aquele jeito no Minecraft... Ah, isso é bom usar a tocha na mão espelha, né?! É, eu não vou precisar ficar iluminado... Por onde... Por todo lugar que eu tô falando vai ter uma tocha... Aqui, 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 aqui... Aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui... Aqui, aqui, aqui... Pai você tá muito ferrado agora... Ah, esse tá muito, muito ferrado. Agora vou fazer uma decoração pop demais. Ah, olha aqui. Olha por enquanto como que ficou minha monção. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou fazer a parte 2 agorinha, né, pai? Porque o vídeo já tá muito longo. Então deixa o like e se inscreve. Valeu!